Já está valendo em todo o Brasil o novo salário mínimo 2023. Você já deve saber o valor, mas eu vou trazer aqui todos os detalhes sobre o salário mínimo de 2023, ajustes, polêmicas, quando começa a valer, quando você vai receber, se você vai receber nesse vídeo. Fica comigo até o final, que vai ser muito esclarecedor. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou o Leandro Jarrell e é uma grande honra ter você aqui comigo nesse vídeo especial. Hoje nós vamos falar sobre o salário mínimo, mas antes da gente entrar para o vídeo, eu tenho aqueles velhos pedidos para te fazer. 2023 está aí e você ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Está aqui recebendo os nossos conteúdos e nem um cliquezinho. Faz para a gente aí esse clique, não custa nada. E você, além de ajudar o nosso canal a crescer, alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, quando você se inscreve, dá o seu like, ativa as notificações. Todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui no canal, você vai receber uma notificação aí no seu celular, assim você não vai perder nenhum conteúdo e vai estar sempre por dentro das maiores novidades, das novidades mais fresquinhas sobre o mundo dos auxílios e benefícios do governo federal. Estamos começando o ano, então tem muito vídeo novo, tem muita novidade, tem muita coisa boa acontecendo. Algumas coisas nem tão boas, mas o mais importante é que aqui você vai ficar sabendo de todos os seus direitos e benefícios que você pode ter acesso e como ter acesso a eles. Então vamos para o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o salário mínimo. Eu tenho uma notícia para trazer aqui para você. Vamos ler juntos, vamos interpretar e traduzir para um português claro para você não perder nenhum detalhe, beleza? Vou colocar a notícia na tela aqui e a gente vai acompanhar juntos. Vamos lá, olha só, novo valor do salário mínimo passa a valer a partir do domingo passado, que foi o dia 1º de janeiro de 2023. Entendo o que muda, como muda e etc. O novo salário mínimo de 2023 já está em vigor desde o último domingo, dia 1º de janeiro. Neste ano, a remuneração base dos trabalhadores é de R$ 1.320. O reajuste anual foi aprovado em 2022 pelo Congresso Nacional através da PEC da Transição, que a gente falou bastante sobre ela aqui no final do ano passado. O reajuste anual do salário mínimo é uma prática prevista em lei com o objetivo de compensar o trabalhador pela desvalorização do real em virtude da inflação acumulada dos últimos 12 meses. No ano passado, o governo federal pagava um salário mínimo de R$ 1.212, ou seja, a partir desse ano, teremos um aumento de R$ 108. Foi contabilizado um aumento de R$ 108, como eu disse para você no bolso do trabalhador, e, a princípio, o piso nacional seria de R$ 1.302, conforme proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Contudo, com a vitória do Lula no segundo turno das eleições, possibilitou tratativas junto ao Congresso Nacional para elevar a quantia para R$ 1.320. De acordo com a consultoria de orçamento do Senado Federal, o salário mínimo proposto por Bolsonaro era o bastante somente para suprir as perdas inflacionais, ou seja, foi um reajuste para compensar a inflação, mas não um reajuste real, não um ganho real e aquele ganho acima da inflação. Dessa forma, como eu disse, não haveria nenhum ganho real para o cidadão que recebe limitadamente o piso nacional. Foi então que os deputados federais e senadores decidiram aprovar o Orçamento Geral da União para 2023, com valor mínimo de R$ 1.320. Mas, toda notícia tem ali o seu lado por trás, esse reajuste de R$ 2.7 no ganho real, ou seja, superior à inflação do ano passado, ampliará as despesas federais em R$ 6.8 bilhões nesse ano de 2023, acima do limite do teto de gastos. Isso porque as aposentadorias do Instituto Nacional, do seguro nacional, do seguro social, INSS e beneficiários sociais e trabalhistas como o seguro-desemprego, abono do PIS e PASEP, o BPC e outros salários benefícios são atrelados ao PIS nacional do salário mínimo, além de os salários dos funcionários públicos da União. Já as centrais sindicais reivindicavam que o governo federal voltasse a aplicar a política de valorização do salário mínimo, conforme termos pactuados entre 2007 e 2019. Com isso, o PIS deveria ser de R$ 1.342,00, contemplando a inflação, que é medida pelo Índice Nacional do Preço ao Consumidor, o tal do INPC, você já deve ter ouvido falar aí, mais o PIB, que aí daria um total de um reajuste indo o salário mínimo para R$ 1.342,00. Chegamos no R$ 1.320,00, né? O salário mínimo ideal, olha só que interessante. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DIEESE, em novembro do último ano, o salário mínimo necessário para satisfazer as necessidades básicas, como alimentação, moradia, vestuário, educação, higiene, transporte, lazer e previdência, deveria ser de R$ 6.575,00. Olha só, o salário mínimo ideal, uma vez que as coisas estão muito caras, né? Deveria ser de R$ 6.575,00. Mas ao longo da história, ao longo dos últimos governos, dos governos anteriores e anteriores e anteriores, durante um bom tempo, durante um bom tempo, governos do Lula, governos da Dilma, Temer, Fernando Henrique e etc., o reajuste do salário mínimo foi ficando cada vez mais defasado e com isso estamos bem distantes desse valor ideal, que seria de R$ 1.575,00. R$ 1.575,00, não, perdão, R$ 6.575,00. Então, essa é a notícia, como muitas pessoas já esperavam, o salário mínimo para 2023 já está valendo, o valor é R$ 1.320,00. Para você saber e fazer o cálculo aí de como deve ser o seu salário a partir desse ano, você precisa pegar o valor do seu salário e somar 8,95%. Por exemplo, se você recebe R$ 2.000,00 em 2022, no dezembro de 2022, mais 8,95%, você começa a receber R$ 2.179,00. Esse é o cálculo. Não é um salário, não é um aumento tão exorbitante, mas já é uma grande valia para o bolso do brasileiro. O que nos resta saber, e eu quero saber a sua opinião, é o que vai acarretar as consequências que esse gasto extra do governo federal de quase R$ 7 milhões para pagar os salários mínimos e também o gasto extra que as empresas vão ter para pagar os seus funcionários não vão fazer um caminho inverso, uma ação contrária.